Fala ai pessoal, bem vindos ao Super Mario 64 de novo, estamos quase no fim desse jogo lindo Big House in the Sky, essa aqui a gente não quis fazer no outro vídeo, porque ia demorar um pouco e tava acabando o tempo, então a gente fez uma rapidinha, que é a quarta estrela Lembrando que, pegar as semanas dessa tela vai ser um pé no saco, porque eu gosto de lembrar disso, pra deixar vocês atentos com as muitas mortes e decepções que vai acontecer A gente vai pelo mesmo caminho aqui, só que de vez, da gente ir pelo barco lá, é assim que é a minha primeira pessoa, daquele barco a gente vai pra lá, e aí eu caí Cadê o tapete? Por que eu caí no tapete? Ah tá, deve ser por causa disso Ó, mas tá lá no fundo Ah, como eu sou vacilão Esqueci desse detalhe Mas dá pra gente ir pular ali E pular lá embaixo e voltar e fazer tudo de novo Uhuuu Achei que um jump normal ia dar certo, mas tem que fazer um long jump Vou cortar e quando tiver lá a gente volta E aí Aí Essa pate é bem traiçoeira Bom, essa missão toda é bem traiçoeira, na verdade Os caras do speedrunner, não lembro que tipo de imitagem que eles faziam, mas eles facilitavam muito você conseguir fazer o que eles fazem aqui, tem umas moedas ali em baixo, achei que ia pegar, mais umas moedas aqui, mais moedas ali, será que eu vou ter que vir aqui pegar 100 moedas, acho que não, porque não tem como voltar Acho que até tem como voltar Bom, qualquer coisa a gente já sabe que tem umas 15 moedas aqui Mas eu não odeio essa tela, tipo, só acho essa tela meio ruim pra pegar, ah, chegou a hora A hora da verdade, pra pegar 100 moedas, né? De resto, as missões não são tão difíceis assim Eu acho a tela do relógio bem mais vagabunda Nossa, papai, eu já ia sumir já Minha글好스 Minha horrível Minha 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 Acho que tem umas moedas lá em baixo. Eu não queria fazer isso, porque caso eu caia eu já pegava aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Pode parar. Naissa! Exatamente o que eu queria fazer, eu vi que está fazendo todo errado. E eu vou começar a parar de mentir agora Ok Essa música Tá me deixando Louco Oi Vem cá, oh, Lactu. Não! Se perder duas moedas, se faltar duas moedas pra terminar, já sabe, né? Vai dar aqui. Igual lá na pirâmide, faltou uma moeda, foi daquele Gomba lá. Tá lá pra cima, tem muita moeda? Ah, vamos lá, vai. Morreu ou não vou? É, isso foi o que você falou da outra vez, você morreu. Tem um Gomba aqui. Deixa eu pegar aquela estufa aí lá. Acho que pra lá não tem, né? Ah, tem aqui. Nossa, câmera, oh, controle, tentando sacanear ali. Bom, já estamos metade, acho que tem mais da metade ali. Tem um monte de moeda azul lá pra pegar. E se a gente não vacilar, né? Tem essa, essa lá. Este porém. Então, tem dois bombombos aqui. Tinha dois. Um se matou. Vamos lá, finalmente, vamos conseguir pegar essas moedas. Na verdade, é legal que eu tava, eu fiz quatro tentativas, eu tava cortando, né? Eu tava, tava tentando. Mas, quando eu consegui, eu de tanta felicidade, eu chutei o HD e perdi o HD quase de novo. Que da hora, vida! E não só isso, eu tive que pegar, a gente tá fazendo de novo aqui, né? A gente vai fazer de primeira, até que teoricamente, né? Mas, eu tive que fazer a da casa de novo, velho. Que é antes dessa. Show de bola. Mentira, meu. Aí, peguei. Se eu tiver 58 moedas, a gente vai pegar a sussa, que foi o número que a gente pegou. Que eu peguei da outra vez. Nossa, essa foi bizarra. Boa. Quase lá, quase no número divino. Não precisa nem esses 58, 57 já dá. Que, aliás, eu também peguei a próxima estrela, que é meio chata, que é logo ali na frente. A gente não vai pegar agora, né? A gente tá pegando a das verdicões. Mas, é, a gente vai ter que subir aqui de novo. Relaxa, tem, tem bastante moedas, é, lá no, tem uns dois bombombs ali. Boa bomb. Geralmente, um se mata, né? Mas, ele não vai se matar mais, porque ele tenta me matar agora. Aí, pronto. Agora é a parte difícil. Aí, você pode dizer adeus a essa missão. Gente, eu vou gravar essa parte, mas, se liga, eu tentei me matar lá de cima. E, eu caí aqui, velho. Bom, vamos pegar uma vida aqui. E, aí, a gente se mata. Eu tinha que gravar essa parte. Eu caí ali, meu. Nada a ver. Tentei me matar. Bora lá, bora lá. Aquela parte é um pé no saco, mano, pegar as moedas azul. Você depende, você depende totalmente daqui, ó. Ah, foda-se. Tecnicamente, nem dá dano, porque você dá um daninho e já tô pegando a moeda de novo. Ah, meu, tá muito no canto. Tá só arriscado. Ah, fala sério Foi aqui que eu caí, aqui embaixo Viu? Foi aqui Eu não queria mostrar, né Se eu pulei de errado mesmo, mas Já achei que a gente caiu, a gente pega outra vida Puts, só pra ajudar, né A moeda, a moeda dos caras saiu, foi lá pra puta que pariu O outro Também Deu boa moeda no canto Aí esse aí ele Se joga Bom, tô com 52 moedas já Haha, tá de brincadeira que a moeda saiu voando assim Bom Aí, agora libera lá o canhão, por favor Vamos precisar pra última estrela Eu ainda não sei se eu vou conseguir E aqui, a moeda Oito, acho que consigo sim Dá, dá, acho que dá sim Não, vai faltar uma moeda Vai faltar uma Agora que eu fiz a conta de verdade, né Não foi, tipo Tipo Ah, não vai faltar uma, velho Vou caçar essa moeda Depois eu volto aqui Olha, bom, bom Como eu não peguei a moeda, acho que ele dá a moeda de novo Não Fuck Devia Tem moeda lá Tem moeda lá A gente pega essa moeda lá em cima Aqui, não precisa nem subir Tem ali em cima Tem aqui, ó Tem uma só Deixa só o tapete aparecer ali Que fica mais fácil Aí Go, go Sai daqui Você não vai me dar moeda nenhuma Ah, eu queria pegar essa por última Da hora quando acontece isso E a última E a última Tá ali Olha que lugar maravilhoso Será que eu já vou pegar aquela estrela Não Vou ter que dar outro jump do Mario Aqui Here we go Falei que faltaria uma Viu Como viu, crianças Aprendam matemática Podem salvar seu Mario Agora, pelo amor de Deus Não desliguem o HD Porque fazer isso é muito saco Vamos por aqui que é mais rápido Boa Eu queria estar longidinha Mas o negócio começou a cair ali Mas o negócio começou a cair ali E aí Eu queria estar longidinha Mas o negócio começou a cair ali Ali não deu Consegui Here we go Caracas Caracas Eu fui tensa Bom, eu perdi até a cronometragem aqui Tanto que eu não parei o cronômetro Eu perdi tudo Não sei quanto tempo Tá rodando isso aqui Vamos fazer Mas essa aqui Só Ok Essa aqui também é fácil Essa aqui é bem fácil Na verdade A gente já falou com o bombom Na outra missão Então o canhão tá aberto lá A gente precisa dele Aí a gente vai ter que subir Até o barco novamente O que é muito chato A gente vai ter que subir O que é isso? O que é isso? Olha quanta moeda, ó. Sai daqui, ó. Olha que mancada, olha os inimigos que eles colocaram aqui. Pode jogar lá embaixo. Olha lá. Pronto, conseguimos. Eu estou totalmente perdido no tempo, eu acho que não deu meia hora ainda, né? Bom, vamos... Vamos fazer algumas duas aqui na... Nessa aqui do... Dependendo do horário que você pegar, tipo aqui, pegar seis... Não é seis horas em ponto, né? Não é seis. Aliás, nem às seis horas, porque o ponto ouro pequeno tá no três. O grande tá no... Ou enfim. Acho que é o... Acho que é o poder grande que importa, não o pequeno. Dependendo da hora que você colocar, ou ela pode estar normal, aceleradão ou paradão. Ou meio lentão, entendeu? Tipo lentão, acelerado ou parado totalmente. Acho que a gente pegou o lento. Tem uma velocidade normal lá. Essa tela aqui, se eu não me engano, é até fácil pegar as moedas. O ruim é que, tipo, subir e tá? Eu vou pegar as moedas, ó. Olha como é que tá muito. Quase que eu fui pro saco. Mas é... Não é tão difícil. Essa estrela é bem fácil. É só você pegar e esperar o ponteiro aqui. O ponteiro. Porque tem várias caixas aqui da dinheiro aqui. Por isso que eu tô falando que parece que eu acho que é fácil. Olha o ponteiro lá. Fazer igual no Switch Fight. Vou pular o foguinho só. Pronto, agora é só ficar aqui na ponta. O negócio tá voltando, velho. Que relógio bugar 10. Olha lá que relógio bugadão. Acho que eu peguei no... De um jeito ruim. Olha que fica voltando. Vai demorar pra pegar. Ai, que saco! Que saco! A estrela tá mal. Tem que esperar a boa vontade do ponteiro aqui. Eu tentei pegar um no normal, mas... Não acredito. Agora tá indo pra frente. Não acredito nisso. Fiquei um ano lá. Vou tomar o mal por algum motivo. Agora até o ponteiro chegar aqui E a câmera ajuda pra caramba Não vira O jogo que eu queria jogar Super Mario Sunshine Deve ser da hora É tipo esse né Só que tem a mochilha de água e tal Começa a bola de fogo Atacando esse negócio Sou eu a bola de fogo Tô aqui pra te infernizar Essa música é da época que o funk era menos chato Menos idiota Ele era idiota ainda Mas era menos que hoje em dia Hoje em dia os cara não tem nem tipo Três frases Como é que você faz uma música com menos de três frases E agora Será que a gente vai fazer cagar de novo Volta não Volta quase lá Aí deu um pulinho pequeno Até fácil Get a hand Não era nem aquela Era roll into the cage A primeira mano Ela é mais fácil ainda Caraca mano Eu confundi as estrelas Eu nem li também Pra começo né Como é que eu ia saber Exatamente qual que era Se eu nem li Agora eu peguei o normal As verdicões dessa tela Também é bem fácil de pegar Tipo Você tem que pegar Você tem que Se você não souber o esquema lá Que eu te falei Que eu falei De Parar o tempo né No caso do relógio Aí Fica complicado Mais fácil ainda Isso aqui Bom Vou terminar o meu empelho por aqui No próximo episódio A gente termina Essa tela E aí vai faltar Só uma estrela A do Bowser E a gente faz também E termina O Super Mario 74 Muito obrigado por assistir Se você gostou Se dá um like Se você quer mais aventuras Com Dender E também Tekken Street Fighter Se inscreva no canal agora Pra não perder Nenhuma Novidade Muito obrigado E até o próximo